dia e noite pessoal eu aqui de novo para vocês mais um vídeo vídeo aqui tá acabando o dia já tá finalizando dessa vez é verdade pode fazer a prova disso olha o pôr do sol aqui tá começando embora já o sol tchau tchau sol mas ainda dá tempo gente quando você vai buscar um presente você acabou de ganhar dois presentinhos dois bichinhos no que será que deve ser em que será que a gente vai na casa da mari que mora aqui embaixo da minha casa minha casa é aqui aqui na casa e ela mora aqui embaixo aqui certo vai lá na casa dela pra ver que ela deu de presente pra gente eu já sei que que é vocês que não sabem vou ficar sem saber tá publica não saber se nesse vídeo não sabe ainda tá certo olha que luz boa coisa linda é uma pressenta também aqui é mais seus fãs é só a gente que vista eu falo para vocês melhor por de sol tá aqui onde eu moro não tem por de sol melhor é espetacular coisa mais linda desse mundo a gente vai lá gente vídeo hoje curtinho não vai ser um vídeo muito longo gente olha que coisa mais linda misericórdia efeito que dá vídeo hoje não vai ser um vídeo longo gente ó só para vocês terem noção aqui a gente achou linda angola tá certo aqui em cima aqui ó e aqui já é estrada minha casa é aqui onde tem esse coqueiro tá certo e a mari mora logo aqui embaixo a gente vai lá na casa dela buscar nosso presente como eu disse o vídeo hoje vai ser um vídeo curtinho só para mostrar para vocês novos novos entregantes né não sei se tem nome ainda vamos ver se já tem nome possivelmente já tem nome né não sei que cor são e que tamanho que eles estão só sei que são bonitinho para dedéu estão curioso e que sabe deve ser em por do sol bonito a lei gente vou falar isso nas trocentas vezes até vocês entender que melhor pôr de sol do mundo tá aqui tá bom mesmo assim você não acredita a gente olha o melhor pôr de sol do mundo tá aqui a gente tá aqui tá aqui uma gente que o sol vai embora de vez aí nem consegue pegar bichinho coisinha nenhuma tá ainda mais os dois ó pra vocês tem noção do tamanho que eles são não sei se dá pra vocês ter noção vamos lá eles vão vendendo essa caixinha aqui olha a caixinha pequenininha né são dois bichinhos pequenos né não muito pequenos né porém gordinhos o que sabe deve ser tão curioso lado para cima lá tá esse lado para cima tá gente ó pessoal tá vendo aqui na casa dela ou são os vizinhos dela aqui eita lasqueiro a gente coisa maravilhosa os graminhos tá chegando aqui já tido jardinagens cadê ela será aí já que vocês vão ver ela aqui já no canal cadê a mari integrante mari apareci vem maria tudo bem você tá eu tô bem e aí mano você tá joia assustei eu tava lá dá oi oi vamos ver que vai ser lá eu não falei para o pessoal do canal ainda que que eu vou ganhar surpresa ainda entendeu só falei que você deu pra mim de presente né porque você tá dando ele você não quer mais por que você não quer mais ele não quero mais enjoou se arrumou outro bicho agora tem dois tem nome já não tem nome meu deus a gente tem que arrumar um nome então mas é um pouco difícil tá bom de pegar eis o que ele morde o meu pai eu vou pegar de boa né gente calma aí ó aqui ó meu deus esse é o fim aqui deixa eu ver aqui mano eita lasqueira deixa eu ver aqui aquele ali ué cadê o outro escapou já escapou um já será oi tudo bem eita nunca conversa não gente que jeito morreu outro ué mas aqui é muito velhinho certo gente que tamanho maré muito grande em arisco para estressar vão fazer o seguinte eu vou virar a caixinha aqui então essa intenção ele entrar aqui dentro mãe vamos ver se ele vai entrar aqui dentro a gente pegando aqui dentro já agora só leva pra casa é machinho mãe tem um nome então né que não tem nenhum nome também não não chamava de que não sabe coelho ah tá bom então e cadê seus ganhos que você mostrar pra mim tô curioso pra ver os ganhos dela pensa que nunca vi ganhos aqui é vamos ver os ganhos que eu tô curioso eu não sabia que você tinha ganhos aqui não maria ai olha o ganho dela gente que bonito ganho dela ômari você não acha que é um pato não ômari você não acha que é um pato não você tem dois no casal bonito hein aquele ali é o macho seus vizinhos hoje tá na festa aqui ômari tem uma angola também né tem uma angola também né um dia eu venho gravar de dia aqui pra gente ver sei lá de onde que vai ser a angola né mas escondeu de mim gente oferecimento mario né deu pra gente presente aqui mas você não quer arrumar um nome pelo menos sei que deu não mesmo você chamava de coelho só de coelhinho de coelho né ah entendi beleza então não tudo bem então a gente chama de a gente chama de coelho então pode ser o porquinho da índia vai chamar coelho pode ser fechou então obrigado viu obrigado pelo presente já arrumou a família pra ele colocar para ser bastante fio aqui tá bom agora vou tentar arrumar também por fora que eu tenho um já o coelho né que chama ele esse aqui eu nunca tive eu tive coelho coelho tinha porque a gente não é essa aqui é porque na índia né é branco é branco inteiro branco não tchau tchau marcia maria obrigado viu pelo presente adorei tô tô filmando aí tem que filmar tudo o gutejano é pois entra lá para você ver se vai aparecer no canal tá bom nova integrante do canal marie e seu coelho porquinho da índia que chama coelho tchau pessoal aqui tá o coelho no melhor porquinho da índia que vai chamar coelho né se alguém tiver uma sugestão melhor só falar pra gente tá pessoal lindo preto e branco olha que lindo a gente tem que fazer essa amizade né meu querido pessoal vou finalizar o vídeo por aqui mesmo e vai ficar nessa gaiola aqui por enquanto até eu fazer um viveiro para ele tem que fazer para ontem se viver para deixar ele aqui porque ele gosta mais de viver né meu querido para gente poder uma família para você né gente olha que belezinha mario muito obrigado viu minha amiga muito obrigado mesmo acertou no presente o bichinho que a gente não tinha no canal ainda e que é muito bonitinho demais né gente muito fofinho demais então pessoal vou fazer um viverinho para eles gravo para vocês assim que tiver pronto viver em certo vou deixar ele aqui por enquanto calma agulha para ele uma raçãozinha mas o dia já está finalizando aqui para gente eu vou finalizar o vídeo por aqui também tá certo gente olha isso a coisa linda maravilhosa pessoal muito obrigado até um próximo vídeo e falou tchau tchau O que é isso?